A Grazi deu um ultimato no Caio, falou o seguinte, ó, meu filho, vem cá, vamos conversar. E ela vai falar, mas que conversa que foi? Olha quem vai contar. Fala, Fabiola. Olha o que que me contaram. Bom, a Grazi Massaferi e o Caio Castro estão juntos há um mês. Quase um mês aí. E aí, falaram pra mim que ela tá com medo de levar Gaia. Exatamente. Porque ela sabe a fama que o Caio Castro tem. Então, ela teria colocado aí o Caio Castro na parede e diz o seguinte, comigo não é bagunça. Se eu perceber que o negócio tá indo pro lado da... Do descambo. É isso aí, da curtição longe de mim, né? Que tá indo pro lado da pulada de cerca, essas coisas assim. Ela falou que não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Por quê? Tem motivo pra isso? Porque ele tem a fama, né? De... Mas pra ela falar isso, é porque ele já deve ter dado alguma dica de que tá paquerando outra mulher, então. É, então, aí que tá. Aí é que tá. Eu... Aparentemente, ele tá de boa com ela, mas ela sabe o jeito que ele é, né? Mas você não fala, cara. Ele tava ficando com uma modelo, aquela que tá com o Pedro Scooby. Antes de ficar com ela, ele tava ficando com uma modelo. E também com uma atriz de malhação. É considerado o rei da noite aqui em São Paulo. Que vocês me entendem. É, o rei da noite. O rei da noite, o rei da noitada, sabe? Mas a partir do momento que você assume um relacionamento, ainda mais com a Grazi, que ele sabe e todos nós conhecemos, que a Grazi é uma querida. A gente sabe que ela é séria. A Grazi não é um peguete. Não pode servir como peguete, né? Não. Então, exatamente. Então, quando você assume que uma mulher que você sabe que é séria, o cara entra no eixo, meu. Então, ele vai ter que entrar, porque senão vai perder. Já mandou aviso. Falou, aqui não, hein? Ah, não precisa mandar aviso publicamente. Fala pro cara aí em casa. Bem calma. O negócio é o seguinte. Eu conheço a fama que você tem. Entendeu? Quero te avisar que comigo é diferente. Publicamente. É bem aqui. Comigo é diferente. Os dois me contaram que os dois tiveram um papo lá. E ela comentou com algumas pessoas que com ela vai ser diferente. Vamos ver, né? Sabe o que me assusta em você, Raiker? É como que as coisas vazam, assim, né? Que a gente não pode ter uma discussão, uma DR dentro de casa. Isso é coisa de empregado. Alguma coisa que... Como que isso chega pra você? Porque pessoas próximas que falam pra um, pra outro, aí acaba vindo. Deixa eu te falar. É que tá. Lá tem fama de ir pra Ibirá, meu filho. Cuidado. Cuidado. Eu tenho fama de ir pra Ibirá? Como que é? Você tem informante. Eu tenho informante, é. Lá em Ibirá, a terra dele. Mas olha, vai ficar tudo certinho. O Caio... Eu acho que o Caio tá de boa. Vamos ver. Até a página 2, né? E outra coisa, né? Onde um vai, o outro também vai. Sim. Eu acho que isso não vai longe. Você acha que não vai longe? Ô, Judite, para de jogar praga no namoro deles. Não, nada. Eles estão começando agora. Caio!